Fala galera! Beleza! Ah, aqui eu deve ter que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo 6, em vez de ser assim, eu consegui configurar o jogo Fecha a porta, véi! Mano, eu acho que eu vou sair, véi Tô doido, tô doido É a chisca ali, mano! Olha a chisca, véi! Corre, mano! Corre, véi! Corre, mano! Fecha a porta! Olha o bone, véi! O bone tá ali também, ó! O bone ali, bicho! Olha aqui! Olha a chisca, véi! O bone tá ali Eita, não! O bicho tá vindo comigo! Corre, corre, mano! Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah!